Se te dança ninguém fala, é isso toda noite Se te dança ninguém fala, é isso toda noite Se te dança ninguém fala, é isso toda noite Se te dança ninguém fala, é isso toda noite Se te dança ninguém fala, é isso toda noite Se te dança ninguém fala, é isso toda noite Se te dança ninguém fala, é isso toda noite Se te dança ninguém fala Se te dança ninguém fala, é isso toda noite Se te dança ninguém fala, é isso toda noite